Uma atitude que colocou a vida de muita gente em risco. O destaque que nós trazemos agora chega da cidade matogrossense de Alto Paraguai. Na tarde de ontem, uma mulher foi presa em uma unidade de saúde do município porque ela exercia ilegalmente a profissão de médica, Andrew. Uma outra funcionária desta unidade de saúde percebeu que algo estaria errado e resolveu então chamar a polícia para fazer a denúncia. Quando os policiais chegaram até essa unidade hospitalar e conduziram esta mulher até a delegacia municipal, ela confirmou que estava sim exercendo ilegalmente a profissão de médica. Ela ainda disse para a polícia que teria se apresentado nessa unidade de saúde e dito que estava no último período de uma faculdade particular de medicina e que por isso gostaria de um estágio no local. Esse estágio então teria sido concedido e não foi divulgado há quanto tempo esta mulher estaria exercendo ilegalmente a profissão de médica. E, ou seja, atuando também como estagiária de medicina nessa unidade de saúde. Bia, para eu entender bem essa história, ela estava estudando, ela era estudante de medicina e atuava como médica formada. E tinha também um estágio, é isso? Olha só, as informações, elas ainda estão chegando para nós, é algo que já repercutiu nacionalmente, né? No entanto, ela não tem nenhuma formação, ela não era também estudante. E ela teria dito para os policiais que ela se apresentou nessa unidade de pronto atendimento dizendo que era estudante do último período de uma faculdade particular de medicina e que por isso gostaria de um estágio para experimentar melhor a área, né? Como se fosse mesmo uma residência. É um caso que deve ainda ter outros desdobramentos, mas eu fico me questionando de algumas coisas, como por exemplo, né? Como que esses profissionais que estão nessa unidade de pronto atendimento contratam uma estagiária de medicina sem exigir um documento oficial que prove realmente que ela estaria estudando medicina. Isso é algo que me intriga bastante, Andrew. É lamentável, Bia. Você imagina quantas pessoas ficaram em risco, tiveram a saúde colocada à prova nas mãos dessa pessoa. Outra coisa que eu quero entender aqui, você já me explicou, ela não estudava medicina, ela não tinha um conhecimento específico sobre a área, atuava como médica, mas é curioso tudo isso. Ela estava atuando aonde, Bia? Era setor privado ou era setor público? Pelas informações apuradas que nós temos até este momento, Andrew, era um setor público de uma unidade de atendimento, de um posto de saúde lá da cidade de Alto Paraguai. É curioso também, porque as informações policiais dão conta de que essa mulher não explicou quais eram os motivos que a levaram a mentir sobre ser estudante de medicina e também quais foram os motivos que a levaram a procurar este posto de saúde e se apresentar como uma futura médica e exercer a profissão. É como você disse, uma situação muito complicada que colocou a vida de muitas pessoas em risco, já que ela não fazia ideia de como atender essas pessoas.